Esse ET tem qualidade, faz mais gol que a Volkswagen, não brinca jamais No Barça é o maior, é o seis vezes maior, o planeta o Lionel joga demais Deixa o goleiro nervoso, tem mais de 30, parece mais novo e não cansa de trocar Bateu outra marca, fera São setecentos gols, marcas fenômenais, atinge o argentino São setecentos gols, nem mesmo em sonho, brinca em serviço São setecentos gols, se continuar assim, vai bater mil facinho São setecentos gols, comenta se chegar a isso o argentino E pra poder variar um pouco o gol setecentos foi sem nada novo Duvido tu acertar, meteu sua cavadinha E parece mágico até esse monstro, enquanto vi ele guardou outro só pros seus antispirar Um bateu outra marca, fera São setecentos gols, se gol matasse ele tava mortinho São setecentos gols, se gol custasse ele tava falido São setecentos gols, se continuar assim, vai bater mil facinho São setecentos gols, comenta se chegar a isso o argentino Ele é direto, guarda gol no bolso, quando precisa ele já tem outro pra brocar Se precisar, ninguém segura, fera Messi, vai bater mil facinho Messi, vai bater mil facinho São setecentos gols, se ele é autista, eu quero esse altismo São setecentos gols, se é ou não, eu quero denonismo São setecentos gols, se ele é pipoca, aceita até ser milho São setecentos gols, se continuar assim, vai bater mil facinho E dez coletas, ele bater outro recorde, nesse sem muito esforço O teu palpite é bater, eu já Ninguém segura, fera E aí E aí E aí E aí E aí E aí